Música Vou contar uma coisa pra vocês Se tem uma coisa que me mantém Pode falar, ah, vai nem acendido de chuva, arrasta o caminhão Não me preocupo Se tem uma coisa que eu tenho medo, é chuva Chuva, pista lisa Não tem, não tem É 60, 70 por hora e não adianta Quer passar, passe, se eu puder eu do lado, deixe passar Mas eu não, eu tenho medo, tenho medo mesmo E chove, chove com força O pessoal do Goiás aí deve estar gostando, né Porque Porque De Minas, né, Goiás, ali, eu digo Goiás porque Ali pra frente do Goiás, a marxia ficou 3, quase 4 meses sem chover E aí o pessoal tava sofrendo muito com a seca, né Olha o Mercedão, 16, 18 Amarelo Na cor da minha bonitinha A vantagem que aqui tem, é a pista Ainda alguma coisa ajuda, né É que ela é, ela tem uns retão, assim Então nisso ela ajuda bastante É que ela é, ela é, ela tem uns retomando Pesou um pouquinho, né Pessoal, eu quero mostrar pra vocês aqui na BR-262 Tem um vídeo passado que eu fiz da BR-262 aí Eu mostrei o... na vinda, né Na vinda de lá pra cá, ali em Venda Nova do Imigrante Eu mostrei os penhasco que tem ali na vinda E agora eu vou mostrar pra vocês um trecho aqui Um pedaço da 262 No qual eu tô subindo o sentido do Vitória no Espírito Santo aí É... vou mostrar pra vocês o... Os penhasco que tem no caso aí na ida também Eu coloquei a câmera aí no ângulo alto aí do para-brisa Pra que possa aparecer bem aí o lado direito aí Pra vocês possam estar visualizando Como eu falei, olha aí, ó Aí pra minha direita É... Vocês verem aí como é Vou diminuir aí Tá vendo aí, ó Tá sinal aí pro pessoal passar Que eu vou diminuir, vou devagar aqui, né Devagar aí, porque... Carregada Trinta de uma tonelada E... Vou procurar não usar muito freio aí Só o freio motor aí, marcha aí Isso aí é 262, pessoal Estamos pertinho Perto de Vitória aí, já E aqui é um dos trechos aí perigosos que tem nessa rodovia Pra que... Vocês veem assim Segue Deus do livro nenhum Qualquer descuido aí A pessoa se perder Ela tá... Ela tá na roça, né Literalmente na roça Não tem... Não tem salvação, não Esse pedaço Esse pedaço Gela A espinha, ó Daqui a pouco Olhem pro lado esquerdo ali, ó Onde tem essa bonequinha aí Pra baixo Descamba Não vê nada Tá vendo aí, ó Ó Não enxerga nada Não tem nada Tem um panhasco gigante lá pra baixo Tá vendo aí Tá vendo aí A CIDADE NO BRASIL 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 Não tá aí Porto Alegre Ponte Imóvel E hoje, pela primeira vez Depois de um ano e pouco Vindo pra cá Direto, direto Eu consigo Mostrar pra vocês aí Eu já havia filmado Essa ponte Há um tempo atrás, né Há um tempo atrás aí Eu já havia filmado ela Pra mostrar pra vocês Uma filmagem, mas hoje Eu consegui com ela Errida, né Então olha só O pessoal, né, a cancela abaixa O pessoal para tudo pra esperar E neste marco aí Essa parte aqui A qual Eu tô passando em cima Agora Nesse exato momento É a parte que ergue Ela ergue E o navio passa E assim nós vamos Eu tenho que fazer a curva Como se eu tivesse Carregando ovo Ovo na colher A aeroporto litoral Serra Litoral é o litoral Naúcho, né É um emaranhado Aqui de De ponte, né Vou contar uma coisa Então tá aí Pessoal Um ótimo dia Pra vocês Hoje Quinta-feira Quinta-feira Primeiro de fevereiro De 2018 São exatamente Dez horas E quarenta minutos Da manhã Agradecendo a Deus Pela oportunidade De mais um dia E pedindo a ele Sua bênção Pra mais uma missão BR-290 Daqui a pouquinho Mais adiante Temos a Freeway E Depois dela Caímos ali Na 101 E com Deus E os anjos Aí Beleza? Fica com Deus Aí, pessoal Grande beijo Pra todo mundo Do que bom Tchau Tchau